Música Você que tem cachorro ou gato, sabe da campanha de vacinação contra a raiva que acontece todo mês de agosto? Pois é, nesse ano são as turmas 93 e 94 do curso de medicina veterinária que organizam a campanha antirrábica de Santa Maria. Eu estou aqui com a Cíntia, que é estudante do curso e vai falar um pouquinho sobre essa campanha. Cíntia, primeiro, por que vacinar contra a raiva? Quais são os perigos da doença para a população e para o cachorro? Bom dia, todos nós sabemos que o principal vetor da raiva é o morcego e ainda comprovadamente foi visto o vírus da raiva em morcegos aqui da cidade. Além de ser uma doença transmissível para os animais, ela também é uma zoonose, ou seja, ela passa dos animais para os humanos. Se um animal que você tem dentro de casa lhe morder e ele tiver o vírus, ele pode ser transmitido para você. E vai acontecer esse final de semana agora, né, a vacinação. O que a população precisa fazer? Como proceder? Onde levar o seu bichinho, né? E quanto custa? Isso, serão nos dias 22 e 23 agora de agosto, das 8 às 5, sem intervalo do meio-dia. As pessoas podem tanto levar os seus bichinhos no local da vacinação, onde terá um custo de 4 reais, ou também se tiver muitos animais ou algum animal antissocial e não tenha como levar, pode pegar alguns dos nossos estudantes que vão estar no local e levar até a sua casa para vacinar. Ah, daí o custo da vacina, a dose, seriam os 5 reais. São 31 postos distribuídos por todas as cidades. Tem na nossa página do Facebook, quais são pontuadamente. Tem postos em Camobi, no centro e nas vilas. Vila Rossi, Vila Kennedy, Vila Caramelo, todas essas. E juntamente, o diferencial da campanha deste ano é a semana da posse responsável. Explica para o pessoal como funciona. Assim, esse ano a gente se organizou para que essa semana que antecede o final de semana da vacinação seja um que os alunos que estejam envolvidos do oitavo e do nono semestre vão nas escolas de ensino fundamental para falar um pouco sobre a posse responsável, que é o quê? Não adianta você ter um animalzinho e não cuidar. Tem crianças que não sabem isso, que às vezes pegam, brincam um pouquinho e deixam ali de canto. Então, a gente tenta passar a ideia que eles devem alimentar, além de dar carinho, vacinar. E, Cíntia, qual a importância da realização dessas campanhas para a população e principalmente para a formação de vocês enquanto médicos veterinários? Primariamente, ela é importante para os animais, já que ainda tem o vetor e ainda tem o vírus circulando. Outra, para nós, assim, estudantes, é uma prática, pois nós do oitavo e do nono a gente organiza, mas a gente conta com todos os semestres da medicina veterinária, do primeiro até nós do nono, para ajudar no dia. E aí o pessoal já vai tendo um contato com os animais, pois aqui no curso animal mesmo a gente tem contato só no quarto semestre, ou a não ser que alguém pegue um estágio antes. Então, é muito bom, porque daí tu já lidar um pouco com o proprietário, com os animais em si, então é muito bom. Obrigada, Cíntia. Bom, lembrando então que a campanha de vacinação contra a raiva acontece nos dias 22 e 23, nesse final de semana, sábado e domingo. Quem quiser levar o seu cão ou o gato para vacinar, é só conferir os postos onde a vacina vai estar disponível na página do Facebook. Vitória Londro, para a TV Campos.